R$100,00 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 Senhoras que moram lá Buritanas 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 Essa senhoras Você tem que entender Que elas não vivem A realidade Das pessoas Normais Elas vivem em outro mundo Entendeu? Elas são pessoas reacionárias Pessoas que vivem Num mundo diferente Que pensam que vivem Na casa grande E o resto é senzala Aí por isso que elas Dizem que a praia É delas E estão invadindo Minha praia Não dá certo O povo aleijado Esse povo cego Esse povo doente Entendeu? Não dá certo Aqui na nossa praia se é que mora só gente de bem, gente rico, gente da sociedade, e todo fim de semana vem esse monte de pobretões, tudo aleijado, tudo torto, pra tomar banho na nossa praia, não dá. Então, vereadora, vai tomar o nome da vereadora? Madalena, né? Ah, vereadora aí, nunca tinha ouvido falar, nem propaganda de roupa de papel higiênico. A vereadora... Holanda? Holanda, Helena Holanda. Helena que fez isso? Procuraram Helena, que Helena é dona desse projeto de elevado, deve ser físico da praia. Aí a Helena disse, não, a senhora me desculpe, mas é o seguinte, primeiro, a praia não é sua, segundo, isso é um projeto humanitário, que a gente vai... E é nacional, não é só... Então a senhora me deu licença, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou processar tudinho. A vereadora disse que ia processar por preconceito, o preconceito, né? Porque ele disse que o preconceito é o preconceito... É crime, é crime, né? É crime. Eu sei que as próprias velhas voltaram tudo de cabeça baixa, agora não dizem nome de ninguém, porque deve ser família de bem, né? Ah, com certeza. São pessoas já idosas que vivem lá na época... Eu sei que quem mora ali na Orla do Cabranca é a mãe do digníssimo prefeito. Uma das que eu sei que mora... Uma das moradoras. Uma das moradoras. Eu acho que não foi... Ela não estava nesse grupo, não. Não é possível. Não é possível, né? Acredito que não. Não é possível. Mas na realidade, isso aí... Eu também... Já vou falar... Uma tese, uma tese minha, sabe? Uma tese... Eu defendo a tese seguinte. O Brasil está tão preconceituoso, o Brasil está tão violento, que está escancarando esse tipo de pensamento. As pessoas pensavam... As pessoas saíram do armário. E estão saindo tudo do armário, o que é de preconceituoso. O reaça saiu tudo do armário. Esses reacionários, o pessoal da reaça, eles estão tão à vontade, que até um casozinho, uma coisinha simples desse negócio, que nunca se levou nem em consideração, de repente, então, eles estão se expondo para reclamar daquilo. E o pessoal está aqui, no lugar da gente, na nossa praia. Como é que a gente vai para a praia com um bocado de deficiente lá? O pessoal não pode. A gente... Nós somos pessoas da elite. São mulheres que vivem... Elas não vivem separando Casa Grande e Senzala, não. Elas estão na Casa Grande e a Senzala está lá, bem distante. Elas não querem proximidade nenhuma. Senzala que fique lá no lugar dela. O Muto Mistura tem um patrocinio exclusivo de www.piabacamisas.com.br onde você manda fazer a sua camisa promocional, a sua camiseta personalizada de cima. Você chega lá e diz Sérgio Piaba, faça uma camisa com minha foto estilizada e um poema exclusivo falando de mim mesmo. Entendeu? Aí você fica bonito, brabo, rico, orgulhoso. Você fala com o Sérgio Piaba, que ele arruma. Eu faço um verso para você bem arretado e ele faz a sua foto estilizada numa camisa personalizada. Na promoção. O site já voltou? O site já voltou? O site das camisas já voltou. O site já. Estava fora de ar por problemas técnicos. Não é piabacamisas.com.br? É, exatamente. Já voltou. O Diário PB, eu tentei acessar o Diário PB. O Diário PB também está no ar. Já está no ar de novo? E toda semana eu estou escrevendo uma crônica lá no Diário PB, viu? Muito bem. Essa semana eu botei uma crônica chamada com vocês o Palhaço Papada. O Palhaço Papada, quem é? É Jacinto Moreno. Aí é, Jacinto Moreno. É ninguém não. É o Papadinha. Aí eu começo a crônica dizendo o Palhaço Papada só usa luva de buceta criada em cativeiro. Não diga isso com relação a Jacinto Moreno, porque ele não gosta dessas coisas não, rapaz. Inclusive eu estou pensando até seriamente O Palhaço Papada só usa luvas de pele de buceta criada em cativeiro. Pela de quê, homem? Pela de buceta criada em cativeiro. Está lá no Diário PB, você vê lá. A vaca está aí fora. Pega aí, Maca. Vou trazer ela para ela escutar essa conversa. A vaca está fazendo cocô. Hoje é o dia dela fazendo cocô. Eu sei que eu estou pensando seriamente em denunciá-lo no zap. Vou denunciá-lo. Porque ele estava com a mulher. Todo dia ele manda uma mensagem para mim. Quem é? Jacinto Moreno. Todo dia ele manda uma mensagem. Anunciando o filme dele, é? É, não. Ele manda uma mensagem de uma reza. Manda para 20 pessoas que você vai se salvar, não sei o que e tal. Todo dia ele manda uma diferente. Eu digo, coxa, que o bicho está ficando doido. Jacinto, está perdendo conteúdo. Ficando doido. Que Beto Palhana é ateu e à toa. Geral. Não acredita nem na mãe dele. Na minha mãe eu acredito. Aí está com a molesta dos gatos. O cachorro, rapaz, está danado. Olha, olha, Fábio Mozar, meus amigos do Multimistura, boa tarde, né? Que o bicho está aí na tarde agora, né? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Você que já almoçou, já está peidando por aí. O feijãozão, o feijãozão preto, né? Peidando quer dizer dar alguma coisa, rapaz. Peidando, peidando, peidando. É dar alguma coisa. Depois do almoço. Pode soltar, vai aqui. Desculpa aí, preciosa. Desculpa aí, preciosa. Vamos usar esse negócio que está acontecendo lá no Cabo Branco. Os cientistas que trabalham com conceitos psicológicos, eles chamam isso de especismo. 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 O especismo é um termo que se refere ao preconceito contra indevíduos com base em sua espécie biológica, certo? Então, o que essas senhoras têm é especismo, porque elas acham que as pessoas com deficiência, portadoras de alguma deficiência, não são humanos. Então, o especismo é aquele preconceito que você tem com tudo aquilo que você não considera humano, certo? E essa discriminação envolve, por exemplo, atribuir a animais sensíveis e conscientes diferentes valores e direitos baseados na sua espécie. O nome do projeto chama-se Acesso Cidadão, que é da Prefeitura de João Pessoa, todos os sábados, ali na frente da Casa do Zé Américo. Aí tem um pessoal que é voluntário, que vai lá ajudar os deficientes a tomar seu banho de sol, banho da praia, sei o que e tal, orientando o pessoal, atendendo as pessoas com necessidades especiais. Mas eu acho que as donas, as madames que foram reclamadas... As especistas. Eu acho que elas também têm necessidades especiais. Com certeza. Cerebrais. São especistas também. A sua natureza odiosa merece um estudo. Um estudo raro, raríssimo. E não tem vergonha de dizer o que sente, não, né? O pessoal... Não, não tem não. Mas é assim mesmo. Olha, aproveitar esse tema, que é um tema tão difícil de abordar, que é uma coisa tão fora dos parâmetros, né? Mas eu vou aproveitar para mandar, então, um alô para a minha amiga Carol. Carol... Carol. Carol. Carol que mora aqui no João... Carol... 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 Ela é... É filha de Douraci. Ah, Carol de Douraci. Carol de Douraci. Mandar um alô para a Carol. De João... Mulher de João. E João, João, João... João o quê? João... Qual é o sobrenome de João? João Negão. João Negão da... João Negão, rapaz, como é que tu vai? Vai bem? É pai... Como é tio de... Do radialista... Isso, mandar um alô para ele também. Lembrar do nome dele agora... Olha, vocês... Vocês souberam que o vereador Heitor... É o Torrenê... Ele quer deixar de ser comunista para ser bolsonarista. Não, ele já... Já está se abraçando com o Julian Lemus. Ele é do PC do B, mas está de namoro com o PSL de Bolsonaro, certo? Ele disse que o líder dele... Não é exatamente o PC do B, que já tomou uma posição de expulsá-lo. Não, senhor. Foi o PC do B. Ele disse que vai sair do PC do B. E o PC do B já disse que vai expulsá-lo. E o líder dele é o Júlio Lemus e o sub-líder, né? Porque o líder é o Bolsonaro, certo? E o Júlio Lemus é o saco-trapo de Bolsonaro aqui na Paraíba, o deputado Júlio Lemus. Julian... Julian... Julia Lemus. Agora você vê o Elton Renaud... Renê, Renaud... Renê. Ele sai da extrema esquerda para a extrema direita... Eu posso dizer uma coisa aqui... Porque ele disse que bate com as duas, ele chuta com as duas, não tem problema. Ele faz esquerda com direita... O negócio dele é faturar o gol. Eu gostaria de dizer justamente isso, que esse rapaz não tem ideologia nenhuma. A ideologia dele é a mais-valia. Mas ele é um político versátil, coringa. Ele é bem versátil. Ele é coringa, joga em toda posição. Ele só não quer sair do time. Exatamente. Aí, quando ele apoiou o Cartacho, né? Ele foi líder de Cartacho na Câmara, logo no primeiro mandato, eu acho. Aí, se deu bem, caiu nas graças do prefeito. O prefeito disse... Renê, escolhe um partido aí para tu comprar e tu ser o chefe do partido aí, que é o banco. Aí, ele escolheu o PC do B. O PC do B, que o PC do B também é um partido venalzinho, que é danado, viu? E se vende para qualquer dois tons. O PC do B é danadinho para gostar de carinho. Agora quer expulsar o cara. Agora, por falar em expulsão, agora como é que se explica que o PSL expulsou aquele grande ator brasileiro... Alexandre Frota. Alexandre Frota. E o PSDB não consegue expulsar o Mizinga do Aécio Neto. Eu explico a você e o Marco Veloso também explica. Como é que se explica um fenômeno? Eu explico porque a caixa preta de Aécio é muito mais carregada do que a do outro lado. Porque a caixa preta de Aécio é muito mais preta. É muito mais carregada. É muito mais carregada do que o PSDB. É claro. Eu vou deixar que o caba vai abrir a caixa preta dele, porque a Aécio disse se me botar para fora, eu abro a caixa. E a caixa preta e ligar o ventilador. É merda para todo lado. Já o Frota não. O Frota disse aquelas besteiras de sempre. Não, não quero dizer o que. O PBA agora está chamando. O Frota não sabe, porque o Frota não sabe, dá mesmo um treço, né? É, sabe ainda não. É muito novo na política. Não, Frota não é novo na política. Frota apareceu por acaso. Frota é, na verdade, um toinho de sopão. Aqui é. Frota é um toinho de sopão. Aí quando disseram, Bolsonaro, o deputado Frota, Alexandre Frota, saiu, escolhe a mão. Diz, quem é esse estado de Frota? Eu não sei quem é esse cara. É Alexandre Fruta. Alexandre Frutinha. Olha, o PBA agora chamou essa história dessas mulheres da praia, chamou de Eugênia nazista. As mulheres, olha essa. Eugênia. Eugênia nazista. Eugênia que é o negócio que acaba quer separar as raças. As raças puras, né? É. Chamaram as mulheres de Eugênia nazista, Pia. Não, mas não é tanto assim, é pra deixar as pobrezinhas, é pra deixar as pobrezinhas. É, 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 são, são ortodoxas. Ortodoxas. Agora tem uma coisa, eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, pra ficar registrado nessa, nessa, tá tudo que eu estou aqui. Nos anais, nos anais. Quando eu morrer, Margueloso, você é testemunha aqui. Pode jogar o cadáver lá no Cabo Branco. Entendeu? Vocês façam o favor, eu observe aqui a afineza, de não botar toque de silêncio nessa porra desse programa, viu? Não, botar toque de silêncio. Morreu mais alguém essa semana? Eu já deixei até uma carta acompanhando, pra ele ler aqui ao vivo, se vocês cometeram essa ousadia de botar toque de silêncio em homenagem à morte de Fabinho, viu? Meu Deus do céu. Ele vai botar toque de silêncio pra minha morte. Eu escolhamos tudinho nessa carta, ele vai ler essa carta, já tá pronto, já entreguei a ele, quando eu morrer, ele vai ler aqui, se botar toque de silêncio, entendeu? Ele vai escolher na parte de tudinho aqui, entendeu? Tá avisado. O quadragésimo... E diz a música que quando eu morrer não quero choro e nem vela. E nem toque de silêncio, por favor, velho. O quadragésimo quarto festival de inverno e foi em sério. Porque pra ser homenageado depois de morrer, é melhor nem morrer, né, mano? É, melhor nem morrer. Encerrou com o Lenine, né? Um grande... Foi on. Foi o Lenine. Encerrou ontem com a Pinagrana. Encerrou o quê? Quadragésimo quarto festival de inverno. Eu tô notando que esse negócio tá vibrando, hein? Tá vibrando nas caixas aí. Tá vibrando. O som tá ótimo. Mas nas caixas pode vibrar, elas são feitas pra mim pra mim, mano. Você quer que eu baixe o seu? Como é o número aí, daí? Quadragésimo... Quarto. Festival de inverno. Quarenta e quatro festivais. Quarenta e quatro. Agora o mais incrível é essa, hein? É, é, é quarenta e quatro. É um dos festivais de inverno mais antigos do Brasil. É. E o mais incrível, Beto Palhano, dessa notícia... É de Campina Grande, né? É. O mais incrível dessa notícia é que a... Como é que se chama? A curadora do festival, doutora... Não sei o que lá... Eneida Maracajá. É a mesma desde o primeiro... Exatamente. Desde o primeiro festival. Dona Maracajá. Ela que inventou o festival. Dona Maracajá já trocou de pele três vezes durante esse período, entendeu? E continua mandando no negócio lá. Pensa pra Maracajá. Eneida é incrível. Ela é da Gaita? Agora, eu acho que depois dos Cunha Lima e depois dos Rego, a família que mais manda em Campina Grande é a Maracajá. Trouxeram ele pra cá. Esse negócio tá chegando bem pertinho do prefeito. Bem pertinho. Tirando o... Romero Rodrigues. Entendeu? Tirando tinta. É por isso que... É por isso que Julian Lemos, essa semana, já desceu o cacete. Não, o Bolsonaro disse que não vai lá, não. Aí, tchau. Diz que o prefeito convidou o Bossa. Bossa disse, eu vou. Mas agora disse, vou, mas não. Me queimar, velho. Esse cara vai comer o comendo dos meninos aí, viu, velho? Que deu, velho? É foda, velho. Tá parecendo aqueles anãozinhos. Não tinha uns anãozinhos da... Era a merenda também, os anãozinhos. Não, ali era o orçamento, ó. Ah, era o orçamento. O orçamento, era o orçamento. Rio, bailando Rio. Pois é, o Maracajá já foi preso. E parece que tem mais confusão por lá, viu? Um monte de empresas fantasmas que faziam safadeza lá na licitação da comida dos meninos. E comia toco. Diz que era quatrocentos milhões, não sei quantos milhões. É dinheiro, velho. É dinheiro. O que eu fico bastante chateado é que a secretária de educação da época é uma figura que eu conheci. A gente fez, inclusive, ela... Ela foi presa ou não? Foi, tá presa. Tá presa. Tá presa. E é aquela que tem que assinar, né? Tem que assinar os papéis, né? Aqui pra nós. Eu vi um delegado da Polícia Federal dando entrevista aí, aqui pra nós. Dizem que já estão retendo o negócio de uma delação premiada. Pra quem? Pra quem? Os pessoal que tá preso. É? Estão organizando uma delação premiada. É? Já estão, já estão... Não, eu vi entrevista do delegado, delegado disse, olha, delação premiada, ninguém comenta, é civil. Mas o que tá havendo, vai tá havendo um negócio aí. É. Não sei não. Olha, esse negócio de... Como é que tá esse tempo aí, hein? O tempo tá ótimo, parou de chover. Tá firme. O tempo tá firme. Da gota serena. Quer dizer que quando tá chovendo o tempo não tá bom, não? É só tá bom quando tá fazendo sol, é? Ó, Marco Veloso, tá estourando, Marco Veloso. Tá estourando, tá? Ó, o tempo, o tempo é bom quando tá chovendo, rapaz. Marco Veloso é o fiscal do sol. Bolsonaro é o fiscal da cagada e Marco Veloso é o fiscal do sol aqui do Muti. Olha, quem gosta, quem tem carro e gosta de andar por aí, viu, cuidado, tem 15 novas eh... Pardais. 15 novas pardais, pardais, lombadas eletrônicas na área metropolitana de João Pessoa. Cuidado, negona. Quem gosta de andar de bicicleta, cuidado. Cuidado com o freio. Cuidado com o freio, com o guidom, que tira o couro da testa. São 15 lombadas eletrônicas. Só esse ano, duas vezes. E eu sugiro que no próximo bloco a gente discuta sobre o... Aqui a gente vai discutir. A cisão, a cisão do PSB. Aqui não se discuta, aqui se comenta. PSB, sim. A cisão não é aquele cantor de forró, né? A cisão. Aquele bicho deve tá vivo, tá? Tá vivo, tá? Tá bom, então daqui a pouco a gente vai dar a cisão. Tá um racha, pai, feio do mundo. Vamos embora, cisão? Bota a cisão pra tocar aí, viu? Eu vou dizer a vocês que a gente começou o bloco com o BG de Otto e Negrini. A música é Pânico no Pantanal. É a música dos bichinhos pegando fogo. E agora a gente finaliza com Caravanas de Chico Buarque, é do disco novo de Chico Buarque. Ele fala da invasão do Leblon pela mundiça da favela lá do Rio, viu? Daqui a pouquinho a gente volta. O buchicho é a charanga. Diz que malocam seus facões e adagas. Vou tentar um doido, mas não fica o problema. Diz que eles têm placas enormes e seus sacos são granadas lá das quebradas da maré. Com negros torços nos deixam empolvorosa. A gente ordeira e virtuosa que apela. Pra polícia despachar de volta o populacho. Pra favela, ou pra benguela, ou pra guiné. Sol, a culpa deve ser do sol, que bate na moleira o sol, que estoura as veias o suor...